Seja bem-vindo ao episódio 28 da série Primeiras Frases em Inglês. Estamos quase chegando aí na casa dos 30, já avançamos bastante na série. Nessa série eu tô criando pra você a sua base de inglês. Primeiras aulas, primeiras frases, primeiros padrões e estruturas de frase que você precisa conhecer. E agora a gente chega aqui no episódio 28, em que você vai conhecer sobre os adjetivos do inglês. Meu Deus do céu, termo gramatical não, Vinícius. Me proteja ou não? Chamem o Chapolin Colorado. Adjetivos é muito simples de entender, são características. Então se eu falo, por exemplo, que você é alto, ou você é magro, ou que você é rico, ou que você é esperto, ou que você é inteligente, ou que você é pobre, ou que você é baixo. Todas essas palavras que te dão características, todas essas palavras a gente chama de adjetivos. Simples assim. Então quando eu falar a palavra adjetivo aqui com você, na sua cabeça, entenda que é uma característica. Então, ó, o celular é caro. Caro é a característica do celular. Nossa, a casa é muito grande. Grande é a característica lá da casa. Ah, esse é um amigo antigo. Um velho amigo, né? O antigo é a característica. É o adjetivo. E o inglês, como todas as línguas, tem palavras pra expressar adjetivos. E é sobre eles que a gente vai conhecer hoje. Então é bem tranquilo esse encontro de agora. As frases que eu vou te trazer simplesmente vão ter adjetivos dentro delas. Vão ter características dentro delas. Eu não vou te trazer tabela, não vou te trazer muita mirabolância aí de gramática, de como colocar dentro da frase. Ainda não. Não vou fazer nada disso. Eu vou simplesmente te trazer frases que tem adjetivos dentro delas e eu quero que você vá explorando isso aí. Então vamos pro primeiro caso aqui, ó. I'm not tall. I'm not tall. Eu não sou alto. Característica aqui, tall, significa alto. Primeira coisa que eu quero te falar sobre os adjetivos do inglês é o seguinte. Essa frase, eu não sou alto, também poderia ser entendida como eu não sou alta. Por quê? Em português a gente tem alto, alta, altos e altas, né? Pessoas altas, prédios altos. A gente tem alto, alta, altos. Muda gênero, muda número em português, é uma doideira pura. Mas em inglês é super tranquilo. Porque não existe alto, altas, altos, alta. Não existe nada disso. É tudo tall. Você tá falando de um milhão de pessoas? É tall. Tá falando de uma mulher? Tall. Tá falando de um homem? É tall. Então uma mulher falando essa frase falaria exatamente da mesma forma que um homem falaria essa frase. I'm not tall. Não precisa nem ser. I'm not. Podia ser outra pessoa aqui. Vou até colocar outra pessoa pra você ver. Por exemplo, you're not tall. Você não é alta. Também poderia ser você não é alto, se eu tô falando com um homem. Inclusive, you are, você viu que you are é tanto pra você é, quanto pra vocês são, né? Você viu que you é tanto você quanto vocês. Então essa frase you're not tall também é pra vocês não são altos. E também é pra vocês não são altos. Aí você pensa, ai meu Deus, se o inglês não tem essa diferença, como eu vou saber se é alto ou altas, alto ou alto? Fica um texto simples assim. Eu tô falando com um cara. Aí eu falo pra esse cara, you're not tall? O que eu quero dizer? Você não é alto. Então essa confusão que você pensa que pode ser confusão, na verdade não existe. É só uma confusão de, se eu quiser traduzir pro português, veja, se, se eu quiser traduzir pro português, como que eu vou saber se é alto ou alta ou altas? Olhando a história com quem que eu tô falando. Agora, traduzir é só se você precisar traduzir. Alguém te perguntar, o que que tá escrito aqui? Na prática, você vai ver um you're not tall na sua cabeça, vai fazer sentido. Porque você vai tá imerso na história. Sempre essa frase vai tá dentro de uma história maior. Ninguém nunca vai chegar pra você do nada, soltar essa frase e falar, traduz aí. Você vai falar, depende. Tô falando com um homem, com uma mulher, com homens, com mulheres. Entendeu? Então essa confusão que na sua cabeça é uma possível confusão, na verdade não existe. É, na verdade, mais fácil. Menos palavras pra você ter que aprender como que elas funcionam. Isso vale pra todas as características, todos os adjetivos do inglês. Eu já posso falar adjetivos, né? Você já sabe o que que são adjetivos. Todos os adjetivos do inglês nunca mudam de forma. Então eles não têm, nem singular e plural, também não tem masculino e feminino. Vamos seguir em frente. Your phone is expensive. Your phone is expensive. Seu celular é caro. Expensive é o caro aqui dessa frase. É o expensive que é os adjetivos. Que é o adjetivo da frase, na verdade, né? Vamos supor que você tem mais de um. Você tem três telefones. Your phones, pronto. Olha aqui, o phones deixou telefones lá no plural. Your phones are expensive. Por mais que aqui ficou no plural, your phones are, expensive não muda. Expensive é sempre expensive. Então a mesma coisa que tall é alto, alto, altos, altos. Expensive é caro, caro, caros, caros. Ok? Seus celulares, ou seus telefones, né? Enfim, a gente usa phone, usa cell phone, usa mobile, usa todo esse tipo de palavra pra falar de celular. Eu vejo mais phone, então eu uso mais phone. Seus celulares são caros. Expensive nunca deixa de ser expensive. Ele sempre fica expensive. Vamos seguir em frente. He's so intelligent. Ele é tão inteligente. Ele é tão inteligente. Tá aqui a nossa característica. Intelligent. Que é escrita um pouquinho diferente, né? Tem dois L's aqui no inglês, não tem um E no final. E a pronúncia é intelligent. Então enquanto pra gente o forte tá aqui, inteligente, em inglês o forte tá aqui. Intelligent. Intelligent. É assim que pronuncia essa frase. E não precisava ter esse cell aqui, tá? Podia ser. He's intelligent. He's intelligent. Ele é inteligente. Daria certo. A presença do cell só dá uma intensidade. Ele é tão inteligente. Então ele aumenta aqui, ó. Enquanto eu poderia falar que your phone is expensive, seu celular é caro, se eu falasse your phone is so expensive, eu só tô aumentando. Cara, seu celular é tão caro. Dá uma ênfase a mais. Dá um poderzão aí a mais pra característica, né? Você pode usar pra qualquer característica. Alto é tall. So tall. É tão alto. Nossa, mas é tão alto esse prédio. So tall. Esse livro é velho. This book is old. This book is old. Esse livro é tão velho. This book is so old. Sempre o cell vai aumentar a sua característica. Sempre. So, he's so intelligent. Ele é tão inteligente. Quero falar dela. She's so intelligent. Mesma coisa. Ela é tão inteligente. Então, por mais que eu mudei aqui a pessoa, em vez de falar he is, aqui eu tô falando she is, todo o resto é igual. Ela é tão inteligente. Seguindo em frente. Why is he late? Why is he late? Por que que ele tá atrasado? Late é um adjetivo também. É uma característica também. Na verdade, ele tem dois usos bem interessantes. Se eu quero falar aqui, por exemplo, o cara já tá tarde, vai dormir? Esse já está tarde, eu falo late também. Tarde. Tipo, tarde porque... Vamos explicar isso. Tarde porque passou da hora. Tipo assim, ó. It's late. We have to sleep. Tá tarde. Precisamos dormir. Não é tarde de tarde, não, tá? Não é tarde, ah, meio-dia, cinco. Não é isso, não. É tarde, tarde da noite. Tarde do dia. E o late também pode ser usado pra atrasado. A pessoa atrasada, o voo atrasado, o ônibus atrasado. Tudo isso usa late também. E olha que interessante. A ideia dessas palavras é a mesma. Quando a gente fala que tá tarde a hora de dormir, é porque já passou da hora. Tá tarde. Enquanto a gente fala ele tá atrasado, é por quê? Porque ele passou da hora. Então, olha que interessante. É a gente que tem diferença entre falar que tá tarde ou falar que alguém tá atrasado. A gente usa tarde pra falar do dia, do horário, e usa o atrasado pra falar de uma pessoa. Mas em inglês é tudo late. Só que se você olha pra essência dessas duas palavras, a essência é a mesma. Passou da hora. Interessante, né? Isso acontece com algumas palavras do inglês que a gente, dependendo do contexto, muda a tradução. Só que, quando você olha pra essência da palavra, é a mesma. Então, se eu quero falar, por exemplo, que... Ah, eu sei... Ah, eu vou colocar uma língua aqui, tá? Eu sei chinês. I know Chinese. Simples assim. I know Chinese. Eu sei chinês. E aí você pega uma pessoa. I know you. Eu conheço você. Ah, mas Vinícius, mas... No é saber ou é conhecer? Aí você para pra ver. Aqui, no, I know Chinese. É tipo... A língua chinesa, eu tenho ela na minha cabeça. Eu sei chinês. Eu estudei e hoje eu sei chinês. Quando eu falo, I know you, eu conheço você, é o quê? Eu já te vi antes e a sua informação, seu rosto, seu nome, tá na minha cabeça. Ou seja, é a mesma coisa. É uma informação que você tem. Agora, a gente, por algum motivo, não fala, eu sei você. A gente fala, eu conheço você. Então, a gente muda no português. Só que o to know é sempre to know. É saber. É a informação que tem na sua cabeça. Que você sabe, conhece. Percebe que... Ah, mas no é saber ou é conhecer? Não, você tá olhando o contrário. No é no. É a informação que tem na sua cabeça. A gente inventa moda traduzindo diferente de caso pra caso. Mas no é no. Assim como late é late. Tanto porque passou da hora do dia, quanto que alguém passou da hora, logo a pessoa tá atrasada. Então, dada essa observação, vamos olhar pra isso aqui, ó. He is late. Quando eu falo he is late, eu quero dizer o seguinte. Ele está atrasado. Do jeitinho que a gente aprendeu a falar I am, you are, she is, he is. Agora, se eu quiser perguntar ele tá atrasado? Em versãozinha, do jeito que você já aprendeu. Is he late? Pergunta. Ele tá atrasado? É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no episódio anterior do Primeiras Frases que eu te mostrei das perguntas com o Will. A frase is he late? Tá aqui. É uma pergunta. A presença do why perguntando o porquê não muda o resto da frase. O why só pergunta o porquê, mas o resto continua sendo uma pergunta normalmente. Why is he late? Por que que ele tá atrasado? Então, essa frase acabou puxando bastante explicação, bastante observação, mas é uma frase bem simples. Why is he late? Por que que ele tá atrasado? Eu chego pra você e falo I have good news. Qual que é o adjetivo dessa frase? Qual é a palavra aqui que é uma característica? Good. Bom. Pode ser usado sozinho. Tipo assim, ah, eu já consegui os documentos que você me pediu, viu? Aí eu falo Good. O que que eu quero dizer? Legal. Bom. Bacana. Good. Ou então eu falo que ele é uma boa pessoa. He's a good person. Good person. Uma boa pessoa. E assim por diante. Qualquer expressão, qualquer ideia que você imaginar aí vale. Ah, eu tô de bom humor. Good mood. Mood é humor em inglês. Então, good mood é bom humor. Bad mood é mau humor. Então, vamos lá. Se eu falo pra você que eu tenho boas notícias, boas notícias são good news. Ah, Vinícius, então eu entendi aqui. News, tá, news com S. Porque é notícias. Se fosse uma notícia só, ia ser news, certo? Não. News é uma palavra que sempre é news. Não existe uma news e nem muitas news. News é sempre news. E a palavra news, sem S, é outra coisa. Essa palavra aqui, news, sem S, significa novo. Tipo, new car, carro novo. Ou new friend, um amigo novo. New é novo. News não é novo. News é notícia. E não existe uma news ser tipo uma new. Mesmo que for uma notícia só, eu já chamo ela de news. Entendeu? Vinícius, mas a pronúncia é news, meio new mesmo, fosse nu. Ou news. Nenhum dos dois. Tá? A palavra new e também a palavra news, que é novo e notícia. A pronúncia delas não é nem um nu, nu e news, e também não é um new e news. É um meio termo entre os dois. É tipo, new, new, com biquim, new, e news. News. New e news. Então, é um meio termo entre new e new. Não é muito fácil de fazer de primeira, não. Não é muito fácil de fazer de primeira, mas uma hora você pega. Se você jogar mais próximo do nu do que do new, fica mais certo, acredita? Isso aqui é mais próximo de nu do que de new. Então, se você fala, tipo, novo amigo, você fala new friend. New friend. É melhor do que falar new friend. New friend soa bem brasileirado. É mania nossa. Então, se eu quero falar que eu tenho boas notícias, é sempre assim. I have good news. Tenho boas notícias. Tenho má notícia. Eu tenho uma má notícia. Mesmo que seja uma notícia só. É news. Então, I have bad news. Eu tenho mais notícias. É assim que a gente fala, mesmo que a notícia seja uma só, tá? Então, bad. Bad significa mal. Assim como eu falo good mood, bom humor, e bad mood, mau humor. Good news é boa notícia. Bad news, má notícia. Good person. Uma boa pessoa. Bad person. Uma má pessoa. E assim. Por diante. Vamos seguir em frente aqui. Sam is an old friend. Sam is an old friend. Sam é um velho amigo. Também pode ser nessa frase. Sam é uma velha amiga. É interessante, né? Porque o nome Sam, ele pode ser tanto masculino, como pode ser feminino. Tipo Samantha, né? O apelido pra Samantha. Então, ele pode ser tanto de homem quanto de mulher. Tanto que, por exemplo, existe a Sam do iCarly, que é uma menina. E existe o cantor Sam Smith, que é um Sam homem. Vários nomes do inglês são bem unissex, assim. Tipo Alex, Max. Tanto pra homem quanto pra mulher. Então, vai do seu contexto. Vai do que a sua imaginação quiser aqui nessa frase. Então, se eu quero falar que Sam é um velho amigo ou Sam é uma velha amiga. Sam is. Sam é. Eu posso contrair. An old friend. Uma velha amiga. Antigo, velho, em inglês é old. A gente pode traduzir tanto com antigo como velho, tá? Não existe diferença entre antigo e velho no inglês. A gente que inventou moda tem essas duas palavras. Em inglês só tem old. Só que olha que interessante. Eu quero falar assim, ó. Sam is a friend. Sam é um amigo. Ou Sam é uma amiga. Poderia ser também. Sam is a friend. Quando que esse a virou an? Por causa da presença desse old aqui. Quando a gente aprendeu sobre o a e o an. Ou o a e o an, né? Pode ser tanto a quanto a. Quando eu te expliquei isso, eu te falei que se a palavra seguinte tem vogal. Você não vai falar a old friend. Você vai falar an old friend. Simples assim. Então, olha só. Sam is a new friend. Aí eu falei aqui que a Sam é uma nova amiga, por exemplo. Aqui new, de novo, começa com n. Então eu falo a new friend. Enquanto old começa com vogal. An old friend. É simples assim. A gente já teve uma aula incompleta falando só sobre a e an. Não preciso bater tanto nessa tecla aqui. Mas por hora só guarda isso. Então, ah, é uma amiga antiga, tal, que eu tenho. She's an old friend. Que mais? This is very important. This is very important. Isso é muito importante. A palavra very é bem famosa, né? Você pergunta, como é que é muito em inglês? A pessoa tá com very lá, né? Very. Você só conhece very. A pessoa é fã do very. Mas não precisa ser só very, tá? Existem diferentes formas de você falar que algo é muito em inglês. Existe, por exemplo, this is really important. Ah não, mas really é realmente. Você tá errado. De forma nenhuma. Really é usado igualzinho ao very pra falar que é muito alguma coisa. Quer ver outro? Existe pretty também. Ah, mas peraí. Mas pretty não é bonito? Existe o pretty de bonito. Também existe o pretty de muito. Também existe. Não existe o como macarrão. Como. E também existe o sou como você. São comos diferentes, né? Do mesmo forma que pretty de muito e pretty de bonito são pretty diferentes. Existe o quite também. Quite também chega no muito. This is quite important. Ah, mas aí qual que eu tenho que usar? Quite, pretty, really or very? Você escolhe. O que a sua boca trouxer aí, o que o seu cérebro trouxer na sua boca primeiro, você usa. Ah, então você tá falando que não vai ter muita diferença usar um ou outro? Ah, não, não vai ter não. É igual você falar é muito importante, bem importante, bastante importante, importante pra caramba. Não tem muita diferença na essência, né? Os caras mais presos no livro vão falar que não, existem graus de importância e você tem que analisar a sua importância numa escala de 0 a 100 e se for de 35 a 45 você usa... Ninguém pensa nisso na hora de falar. Então usa o que vier na sua boca. Really, very, quite, pretty. Ok? Mas o nosso foco aqui é conhecer hoje o important. Que é a característica da frase, né? Às vezes eu me perco nas coisas aleatórias da frase. Important significa importante. Mas Vinícius, que T foi esse que você jogou aí? Porque eu não deveria falar important. Important. As duas pronúncias são possíveis, tá? Eu ia falar que as duas pronúncias são importantes, mas... As duas pronúncias são possíveis. Você consegue falar isso aqui nessa frase falando... Important. Important. Você consegue falar essa frase sem esse R. Important na pronúncia mais britânica. Eu não tô falando de escrever, não, tá? Eu tô falando de pronúncia. Deixa eu até escrever do lado, só pra você não pensar que eu tô falando de escrito. Então vamos falar sobre pronúncias dessa frase. Pronúncias. Important é possível. Important. Caso a sua pronúncia seja mais britânica, também é possível. Uma pronúncia americana bem Nova York. Important. Important. Em que você pega isso aqui e meio que engole. Important. Como se fosse um G no fundo da garganta, assim. É bem bizarro de explicar esse som aqui. Não é important. Não é esse gant, não. É um G engolido aqui. Important. Bem no fundo da sua goela que faz. Ou ainda... Assim... Important. Você come o R e também come o T. Tem os londrinos aí que falariam bem important. Important. Vai entender. Os sons do T e do R no inglês, eles variam bastante de região, de sotaque. E aconteceria no português, né? Tem gente que fala importante, importante e importante. Dependendo de onde você é. Em inglês também meio que tem essas coisas. Dependendo da sua região. Eu costumo falar com um inglês bem mais novaiorquino, assim. Muita influência de Hollywood, por causa do que a gente assiste. Important. Important. Tudo bem que Hollywood não é Nova York, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Important. Mais ou menos assim. Mas se você falar important, tá tudo bem também. Pergunta aqui no chat. Eu poderia falar this is so important também? Poderia. Poderia sim. Chegaria na ideia de falar que é muito importante também. Mas a forma de aplicar o so é muito parecida com o nosso tão. De alguma forma... Quando a gente fala que é muito importante ou é tão importante, a palavra muito e tão do português, elas têm essências um pouco diferentes, né? Explicar a diferença entre tão e muito é difícil. Só que quando a gente olha para a essência do tão e para a essência do muito, você percebe que elas têm uma aplicação um pouquinho diferente. Mesmo que elas cheguem no mesmo resultado. E o céu, ele é muito parecido com o nosso tão. This is so important. Isso é tão importante. Que a pessoa... Parece que a pessoa mais quer enfatizar isso aqui do que enfatizar isso aqui, né? Quando ela só fala que this is very important, a coisa mais... A coisa mais destaque da frase é o important. Enquanto quando ela fala assim, this is so important, parece que a coisa mais importante da frase aqui é o céu. É muito doido essa diferença, né? Livros não explicam isso, né? É muito de feeling, de intuição, de essência. Então eu sinto que o céu é muito mais próximo do nosso tão do que quando colocar o nosso muito aqui. Porém... Está cometendo algum crime de traduzir this is so important como isso é muito importante? Não. De forma nenhuma. Vinícius, por que aqui você traduziu como isto e aqui você traduziu como isso? Porque eu já falei para vocês. Eu não faço questão de atrelar como this só pode ser isto e o that é só isso e aquilo. This é algo que está perto. Então, sei lá, imagina que eu estou com um envelope aqui. Eu tenho um envelope aqui na minha mesa. Eu te dou um envelope, ele está na minha mão. Eu te entrego um envelope e falo, this is very important. This is very important. Eu uso desse porque ele está na minha mão. Ele está perto de mim, né? Se você está segurando um envelope aí, eu tenho que falar, that is very important. That is very important. Se deixou de estar comigo, eu chamo de that. É isso que você tem que diferenciar de this e that. Como você vai traduzir como isto, como isso, depende de onde você é também. Aqui em São Paulo a gente nunca fala isto, né? A gente só fala isso. Por isso que eu geralmente traduzo só como isso. Vamos seguir em frente. E na verdade a gente já está encerrando, tem só mais duas frasezinhas aqui. Essa frase diz, Their house is fancy. Really fancy. Their house is fancy. Really fancy. A palavra fancy, entre os usos dela, ela tem alguns usos, mas o mais popular para você entender aí, como adjetivo, que é o que a gente está vendo aqui, é que significa chic. Aquele negócio que é caro, que é deslumbrante, talvez cheio de pedras preciosas, ou que é fino, custou caro. Todas as nossas ideias de chic, fino, tudo isso fancy adota também. Então se eu falo assim, Their house is fancy, a casa deles é chic. Você já viu algumas palavrinhas de posse aqui nessas aulas. Se você já viu, por exemplo, My house is fancy, falaria que a minha casa é chic. Your house is fancy, aí falaria que a sua casa é chic, pertence a você. Igual ao your phone. Enquanto their, significa que pertence a eles. Eles quem? Eles, não sei quem é. O João e a Maria? Tem que ver de história para história. Dos meus pais, talvez? Ah, eu estou falando dos meus pais, aí eu falo Their house is fancy, estou falando da casa dos meus pais. Então você tem que ver quem é esse Their baseado pela história. O fato é, é mais de uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa só, eu falaria His house, caso fosse a casa dele, ou Her house, casa dela. Se é Their house, eu sei que pertence a eles. Então, Their house is fancy. Really fancy. Muito chique. Como eu falei para você, existe o Very, de fato, existe o Very para falar que é muito. Também existe o Really, também existe o Pretty, também existe o Quiet, do jeito que você tinha visto lá. Então você pode usar o Really aqui, tá? Their house is fancy. Really fancy. Muito chique. Chique de verdade, né? Mais ou menos isso que você passa quando você fala dessa forma. E para a gente fechar aqui, mais um adjetivo. The living room is bright. The living room is bright. Imagina que você está prestes a comprar um apartamento. Está lá com a corretora, te levam para visitar e tal. Aí ele te apresentando os espaços da casa, fala, ó, a sala de estar é bem iluminada, a sala de estar é brilhante, tem uma janela grande. A palavra bright significa brilhante. A gente até olha e fala, a tradução é parecida, né? Até é uma forma de lembrar. Mas o que é brilhante? O que é algo bright? É com luz, é bem iluminado, então é algo que emite luz, bright, que tem luz. Não precisa necessariamente associar só com brilhante. Então você pode traduzir essa frase como a sala de estar é iluminada também, clara. Pode traduzir como clara. O que é algo claro? É algo que tem luz. Então todas essas ideias você pode traduzir aqui. Living room significa sala de estar. Então room não é só para quarto. Existe my room, meu quarto. Mas room é um cômodo. Existe living room, que é a sala de estar. Existe a dining room, que é a sala de jantar. Existe bathroom, que é a sala de banho, só que não é assim que a gente fala, a gente fala banheiro. Existe a bedroom, que é a sala da cama, só que não é assim que a gente fala, a gente fala quarto. Room é o cômodo. Agora, existem vários tipos de rooms. O room que não chama room é a kitchen, né? A kitchen tem um nome próprio, que é a cozinha. Então, the living room is bright. The living room is bright. A sala de estar é iluminada, tem a janela, tá? Decorada. Planejado, cinco móveis. Enfim. Tá aqui alguns adjetivos do inglês. Old, new, good, bad, bright, tall, expensive. Eu só trouxe esses adjetivos para que você comece a sentir como eles funcionam, como eles existem. Percebe que até então a aplicação deles está extremamente simples. A gente fala, a sala de estar é iluminada. The living room is bright. É basicamente até a mesma ordem de palavras, né? Que a gente tem aqui. A gente deu a sorte de ser bem parecido com o português. A aplicação de como você coloca adjetivos na frase. Quer falar que é? Mesma coisa. It is... É muito fácil colocar os adjetivos nas frases em inglês e você vai se acostumando com eles e vai conhecendo na medida que eles vão aparecendo. O que você não pode fazer agora? Não sai atrás de uma tabela de 300 adjetivos. Ah, eu vou baixar aqui a tabela e vou tentar decorar. Aí você decora 300 adjetivos, aí tem cores, alturas, sei lá. Não faz isso. Porque você não precisa decorar todos de uma vez. Eles vão aparecendo. E tanto que eles vão aparecendo que ao longo das aulas do Primeiras Frases até aqui, eu já te mostrei vários. Várias frases do Primeiras Frases tinham adjetivos no meio. Eu só talvez não falava esse termo, né? Adjetivo. Eu só falava, ah, tá aqui a característica e tudo mais. Talvez eu tenha soltado um adjetivo ou não. Isso prova que não existe. Agora é hora de aprender adjetivos. Não. Você vai aprendendo as frases, vai aprendendo as estruturas. Os adjetivos, eles vêm meio que sem querer, né? Eles vêm por osmose. Eles vão aparecendo e você vai pegando. Quando você percebe, você conhece centenas. Tá? Então tá aqui uma introdução para adjetivos para você começar a ver como eles são colocados na frase. Vem conta aqui nos comentários se restou alguma dúvida e a gente se vê nas próximas aulas do Primeiras Frases em Inglês.